Saúl, rapaziada, bagulho doido, tá ligado? Matar o zão do caralho, vamos gravar um bagulho aqui. Tá ligado, né? Pra rapaziada que é os fãs ficar felizes. Caralho, essa rética do Johnny. Tirão pro bala, rajadão de 30. Todo respeito. Entendeu? E, pô, os haters ficar felizes também. E, saúl, vídeo do Johnny. Vamos lá, comenta a bosta. É, tô ligado. Já tô nesse jogo há muito tempo, né? É, tô de saco cheio dessa porra. Te falo. Vambora nessa aqui, ó. 50 melhores patates na batalha em 2024. Parte 2. Eu vi a parte 1 dessa porra? Provavelmente. Se for inscrito nesse canal, aí, daí agora... Vamos ver de qual é que é. E aqui nós vai além. Faz o aniversário que eu não ganho tudo rap. Olha o tanto de gente que eu trouxe pro parabéns. Essa porra é ingrato. E aí, você tá reclamando? Algo que vir, tá perto da boca? Uma chuteira? Mano, cê maldade vai. Uma puta que te pariu. A chuteira não faz um jogador. Vou marcar o gol e pendura ela no fio. Você tá reclamando? Por que que você não marcou? É por isso que cê tá panguando. O 90 aqui te explicou. É por isso que eu faço bagulho. Cê sabe, parceiro, que eu tô por inteiro. Eu também cresci perto da boca. Mas não foi na boca que eu fiz meu dinheiro. Eu vou falar Edmão com X Pra uma geração que só conhece o Jovem Dex Quero nos enterrar, se esquece que eu tô semente Cê bate o pulo, se esquece a porção dos irmãos que morreram inocentes Quero nos enterrar, se esquece que eu tô semente Cê bate o pulo, se esquece a porção dos irmãos que morreram inocentes O que? Eu te assisti e me inspirei Hoje minha inspiração desmerece o que eu conquistei Aí, cala a boca aí magrão, por isso que eu faço aqui nessa sessão Tá queimar você camela, cê sai ligado truta que você vem de Opala Eu te atropelo Opela É por isso meu mano, tu canta e opera Eu tô te esbancando na quima, mas podia ser na ópera Ópera que eu tenho mais Cê sabe em truta que eu quimo e eu sou sagaz Você falou que ia rimar e falou do Monroe Mas pra mandar uma quima boa, você demorou Eita Mais uma J Mais uma J Eles pedem mais uma J Tipo a minha mãe vai nas conta paga e ela me fala mais uma J Tipo a minha mina me dá um abraço e ela fala mais uma J Tipo você apanhando aqui no parque e ela fala menos uma J De cavalo e eu vou lembrar, sua irmã não é mais jovem, eu bordei 60k Aê Sabe que agora o Michel é de cria Tua irmã é uma vadia, com ela foi só droga Rock e putaria Rock e putaria Mas você sabe quem você vai tomar no cu Eu tava comendo a sua irmã e ela falando Gosta malagueta Rá 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 Baixo da sua vontade Por que me lembra do meu começo Você rima C3 Simbaidade Só que a idade vai E eu vou te da uma dica A sua idade vai Só que o cad sempre fica Caralho.. eu to sentindo uma energia Espetacular Vai a seguida Igual você já fez Várias vezes na sua vida O que você fazia Eu também vou fazer Batinha e aposentado Hoje quem apanha é você Entendeu? Olha como esse jogo vira Ei, cê falou da minha carreira, cê fica omisso Porque ouviu o seu verso pra mim, foi puro desperdício Cê falou do final da minha carreira, só que isso é improviso Se no final da minha carreira eu te dê carreira, por que eu teria vergonha disso? Cê sabe que eu faço meu free Tá falando da minha história de aposentado, mas você ainda tá aqui Cê sabe muito bem que eu curto a cannabis sativa Se aposentado eu tô rimando desse jeito, imagina o que eu fazia na antiga Presta atenção meu mano, cê sabe que cê desaba Aproveita sua história agora, por que se eu voltar sua carreira acaba Olha que eu nem dou rimando sério, cê sabe que é rimando Ou seja, eu não sou o caminho de vacilão Bata nas inspirações pra virar inspiração Bata nas suas inspirações Enquanto eu faço rima, faço por corações Cê sabe muito bem, tá bolado Jamais matarei minhas inspirações Quero elas ao meu lado Oh, 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 oh Falei até da ZL, o saldo está da WM, mas ZL é minha rap Rope como artista, o Guri disse, eu corto a garganta Rope como artista e não seja como um pilantra Não seja como um pilantra, faz a rima cinta Mas seja numa roda, Jury chega ou se é pilantra Oh, 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 oh Com ódio, pode ser com a mão que se foda Sem carro, cê vai vir aqui, mano, cê vai cair, é desse fonte Antigamente cê mandava as rimas bravas Eu pensava, caralho, esse moleque vai encosta lá no céu Só que você também se vendeu para as rimas clichê É tanto que repete o Adaa ambiental a G monks Oh, 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 oh Se eu tô na guerra eu não boto capacete Eu pidei aqui eu tô com o meu black armado Fala sei Eu mora longe Não vem me chamar de mar Escuta a rima Fala muito Não vem me chamar de prado Eu não falo nem B GoPro Eu não chamo de mar Não falo Compa Tiro-muito Eu vou te chamar de alto no Ro 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 E agora você tá entendendo porque eu penso neles e penso sim nas dores Ou seja, você tá num país onde péssimos alunos estragaram ótimos professores É por isso que isso eu faço com capricho Lata de lixo é o que eles merecem Já que falaram que minha cabeça quer um lixo E é por isso que agora você é um cuzão Professora de matemática que falou que eu não me dava bem com números Olha a minha visualização Olha aí a tarde, sabe por que eu tenho que olhar para o grafite e não por tabir Meus olhos só enxergam arte Por isso que eu não quero olhar pra sua face, nem olhar pra sua frase, nem olhar pra suas graves Eu prefiro pegar minha arma e desconstruir suas bases É, tá ligado, só enxergam arte, mas isso aí é o que demora Eu não sou arte, minha professora de artes me dizia isso Olha onde eu tô agora Hoje eu te bato Beat, rima e coração, é o que minha campanha na batida Como eu disse, era baiano pobre, não tinha dinheiro pra comida A primeira batalha da vida, a batalha foi só de ida Mas não vou ficar aqui no palco te culpando pelos problemas da minha vida Poderia reclamar com Deus, poderia falar pros meus das coisas da minha vida O que acontece, o que aconteceu Responde pra ele ou JP Responde pra ele ou Big Magro São Paulo é grande, tem holofote, mas lá é cada um no seu quadrado Você acha que eles ligam, quanto dói minha barriga E o que eu tive que fazer aqui, pra pisa no palco aqui dessa liga Ô meu parceiro, isso é batalha de rima na hora Tem quem grita que é fora do eixo e quem faz as rimas do eixo pra fora Vitor, qual o critério de julgamento aqui na liga? Não entendi, cala a boca rapariga, você não é nossa liga Aqui eu sigo o chico Porque é aqui Vitor te mata Porque marcaram o Ronaldinho, mas eu nasci pra ser Marta Mas a Marta não tá nessa liga Pra meter caixa tinha formiga No começo eu era rapariga Agora querem ser mulher pra ganhar, você não liga Tá chovendo rima dentro do pesadelo e o prado que é o Freddy Krueger Realmente você é o Freddy Krueger, por isso que agora me proponho Ele é a hora desse pesadelo, só que eu sou bem a hora do sonho Porque sabe que eu chego pra falar Porque agora eu faço o meu free Freddy Krueger não vai me assustar E eu tô a dez noites sem dormir É por isso que eu já vim na aldeia E é hoje que eu vou bater em você De verdade você toma uma peia Você nunca nem teve o que dizer Quer falar que virou meu pesadelo É por isso que eu mato o Manu Prado Me falar o que é um pesadelo Para mais de mil sonhos realizados É por isso que a ideia é louca Tô reletoso lá em Balduim Levanto a mão e você cala a boca Não sabe por que você vai acabar Prado que vai te matar É como se fosse um milagre na sua frente Eu faço você chorar Tá entendendo? Eu já entendi na sua mente O jogo vai acabar Não sou Jesus mas eu sou abençoado Olha o tanto de cego que eu fiz enxergar E agora eu vim causar uma ilusão Para o TNC famoso ganhar com panela Porque há 20 anos eu vivo sob pressão E não interessa o que você faz Interessa o que eu digo e o que eu penso demais Panela, pressão, sua rima é otária O que que é pessoa pra quem já nasceu na fornalha Sou pedef, pedef, nego, cê sabe que é assim Faz o rap com o coração, mas você é o filho do Krauk Então agora é se assemelhe, eu vou espancar você igualzinho eu fiz com ele Chega família, vem Só o clichê, cê tá louco, a mente interna Nemecida, levanta e anda depois que eu quebro as pernas Na HB20 é igual, branco ou negão Quem dera fosse assim, eu corta a mala do campurão Vem Chega, vem Chega pela zilda, jogando pela morte Toma soco no corpo, se eu não tá ficando a louca Esse cara tá falando certo que o tempo fechou O tempo já fechou, e só porque você não fez na boca Se quiser que nada eu vou bater Porque meu preto aí representa esse escape Aí comérgio é melhor, vou ser me desafiando Porque meu nome não é Samuel, meu nome é do rap Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Obrigado.